Um conjunto de fatores levou o Rio Grande do Sul a ter desempenho extraordinário na sua economia no segundo trimestre de 2013. No período, o produto interno bruto, o PIB do Estado, cresceu 15%. Um carro-chefe da expansão foi a grande evolução da agropecuária gaúcha. Boa safra de grãos e bons preços. Nós crescemos em volume, nós crescemos 40% em volume. Nós saímos de uma produção de 20 milhões de toneladas para 28 milhões de toneladas. E os preços estão muito bons para o produtor. Nós tivemos uma média de 20% superior em relação à safra passada. Então, quando tu coloca nas contas 20% a mais, em média, o valor do produto, com uma produção 40% superior, é esse o resultado. Destacaram-se também investimentos dos setores público e privado, entre outros. Embora a agropecuária tenha sido o setor que liderou o crescimento, com um crescimento de 111,7%, a indústria e o serviço também cresceram. Principalmente, houve uma aceleração no crescimento da indústria na passagem do primeiro para o segundo trimestre. E os serviços mantiveram o crescimento que já se verifica há algum tempo. Para o secretário do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Mota, há três fatores na base do desempenho do PIB. Retomada do desenvolvimento, com a atração de investimentos privados, com uma relação mais combinada com os programas do governo federal, e com a busca de recursos externos por parte do governo do estado, junto aos empréstimos do BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano, é uma estratégia correta para esse tipo de economia. É uma economia forte que precisa, de fato, de crédito, de incentivo, de programas como o Fundo Open, reformados, mais adequados a essas necessidades. E que, portanto, se todos esses fatores combinados começam a gerir seus efeitos, a economia, de fato, tem esse tipo de resposta.